Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com o promotor Ricardo Lozzi, aqui das dependências do Ministério Público Estadual. Essa entrevista faz parte de uma série de entrevistas externas e especiais que a TV Câmara está realizando com os representantes das instituições de Santa Maria. Tudo bom, promotor? Tudo ótimo, graças a Deus. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar hoje aqui nos recebendo e abrindo um pouco mais do seu trabalho, da instituição, das suas ações. É uma satisfação em termos de transparência. É muito importante que as pessoas saibam a que servem e para que servem as instituições, quais são as suas atribuições. E possam conhecer a gente também, o nosso trabalho, o trabalho que a gente faz, os chamamentos que nós fazemos à comunidade para colaborarem sempre com o Ministério Público, que muitas vezes é alimentado pelas demandas trazidas espontâneamente, voluntariamente, pela sua comunidade. Está certo, promotor. Promotor, para a gente iniciar o nosso bate-papo, para que o cidadão que está nos assistindo nesse momento entenda, qual a função do Ministério Público? Porque a gente nota que muitas vezes, e até profissionais de outras áreas, as pessoas muitas vezes confundem as atribuições do Ministério Público com as atribuições, por exemplo, do Judiciário, isso é muito comum, e até da própria polícia. É, isso tem uma razão de ser. Nós fomos educados com aquela tripartição de poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. Mas se isso servia lá no tempo do Montesquieu, do Espírito das Leis, isso hoje modificou. Por quê? Porque com o avanço contemporâneo da sociedade, foram sendo criadas novas funções. Então, o Ministério Público não é Judiciário e também não é Executivo. Textos constitucionais anteriores a 88 já o colocaram de um lado ou de outro. Hoje ele é uma instituição essencial, permanente, não chega a ser um poder do Estado, mas é uma função essencial à Justiça, sem ser submetido ao Poder Judiciário. Muitas pessoas ainda, e não há nenhuma maldade, é mero desconhecimento, pensam que o promotor será promovido algum dia a juiz, ou alguns, pior ainda, pensam que o juiz manda no promotor. Na verdade, como o juiz é aquele que tem que julgar e por isso ele não pode dar início aos procedimentos, o Ministério Público tem o papel de encaminhar as demandas ao Poder Judiciário. Então, o Ministério Público encaminha e não julga. O Judiciário não encaminha e julga. E, de sua vez, a polícia, num momento anterior, e aí estamos falando aqui apenas do aspecto criminal, e o Ministério Público faz muito mais do que isso, mas no aspecto criminal a polícia investiga. Nem acusa, nem defende. Polícia investiga, o Ministério Público oferece a acusação, o juiz recebe a denúncia, inicia-se o processo, a defesa vai falar, lá adiante o Ministério Público, se for o caso, pede a condenação, porque também pode pedir a absolvição, foi promotor do júri, fiz isso muitas vezes, a defesa fala por último e depois o juiz profere a sentença. Mais ou menos é esse o sistema. Então, o Ministério Público não pertence ao Poder Judiciário. Não é mais e não é menos, está no mesmo plano de atuação e de relevância constitucional. Tá certo. Dentro da instituição aqui do Ministério Público Estadual, qual é, digamos assim, o segmento que o senhor atua? É, aqui nós temos apenas para situar. Nós temos promotorias criminais, temos promotorias de família, temos promotorias de improbidade administrativa, de meio ambiente, de defesa do patrimônio público, de educação. E a promotoria na qual atua é uma promotoria de infância e juventude no sistema protetivo. Nós temos três promotorias de infância e juventude. Uma, titulada pelo doutor Antônio Augusto, que é para o ato infracional. O que é o ato infracional? É, entre aspas, o crime praticado pelo adolescente. Quem é adolescente? 12 a 18 anos. Temos a promotoria regional de educação. A doutora Rosângela faz um trabalho magnífico de preparação, acompanhamento e monitoramento da educação. Não adianta mais nós só dizermos que a educação é o princípio de tudo se o Ministério Público também não atuar na educação. E a nossa promotoria é uma promotoria que atua na defesa do sistema de garantias e direitos da criança e do adolescente. Aqueles direitos que estão lá na doutrina da proteção integral, do artigo 1º do estatuto, que estão lá no artigo 4º, vida, dignidade, saúde, lazer, enfim, convivência familiar. Então, isso pega toda a situação de adoções, acolhimento, guarda, demandas para eventuais acompanhamentos psicológicos, trabalham junto com o Conselho Tutelar, com a rede de proteção, o Ministério Público faz importantes reuniões de articulação dessa rede. Então, é nessa linha que nós desenvolvemos o nosso trabalho. No dia 20 de março, os vereadores que integram a comissão, a CPI das Casas de Acolhimento, que é uma comissão processante, comissão de inquérito, comissão parlamentar de inquérito, conhecida popularmente como CPI, que está investigando um suposto caso de abuso sexual de uma criança de 3 anos em uma casa de acolhimento aqui em Santa Maria. Esteve reunido com o senhor aqui e foi debatido vários temas, tendo foco a rede de proteção à criança e ao adolescente. Queria saber como está esse caso, como é que está o acompanhamento do Ministério Público. Esse caso, tão logo chegou ao conhecimento do Ministério Público, que aconteceu no mês de fevereiro, imediatamente o Ministério Público ajuizou um processo que se chama processo para apuração de irregularidade em instituição de acolhimento. Desde aquele momento foi solicitado, inclusive, o afastamento da diretora da entidade, o que não foi obtido em Santa Maria, mas via recurso, nós manejamos um recurso chamado agravo de instrumento, e o Tribunal de Justiça já julgou esse recurso e no recurso acolheu a argumentação do Ministério Público, razão pela qual afastou a diretora da instituição de acolhimento. São processados a diretora e também a instituição. O processo está em tramitação normal, há outros processos judiciais anteriores em relação a essa instituição, há investigações do Ministério Público posteriores, que poderão levar a novos processos, e além disso é feito todo um acompanhamento, cobrando-se, e aqui já se fez reunião com o Juizado da Infância e com representantes do Poder Executivo Municipal, buscando aprimorar a rede de acolhimento. Ou seja, é punir o que aconteceu, é monitorar essa situação, e é daqui para frente aprimorar ainda mais os instrumentos de fiscalização, que já existiam. O Ministério Público, por força de um provimento do Conselho Nacional do Ministério Público, nós temos que estar no mínimo, no mínimo, trimestralmente nas casas de acolhimento, produzindo um relatório, que virtualmente é encaminhado ao Conselho Nacional do Ministério Público, e as observações lançadas são encaminhadas às instituições para que haja cumprimento desses apontamentos. Mais do que isso, o Judiciário faz ainda as audiências concentradas, é uma audiência judicial, o Ministério Público sempre presente, no mês de abril, em cada instituição de acolhimento, e aí são casos das crianças acolhidas, se faz audiências, lá com toda a rede de proteção, CRAS, CREAS, Conselho Estelar, Secretarias Afetas, Educação, Desenvolvimento Social, se faz em abril e se faz em outubro. Sem prejuízo disso, também, a cada processo de acolhido, são verificadas situações, denúncias, o que pode acontecer, e nós recebemos também, ou por dias que sem, ou pelos atendimentos na promotoria, situações que chegam, anônimas ou identificadas, todas elas são objetos de nossa análise. Evidentemente, há situações que, por seu caráter absolutamente genérico, superficial ou sem fundamentação, levam a um arquivamento. Há outras em que a investigação permite que, ali adiante, se faça uma recomendação para resolver algum pequeno lapso da rotina do acolhimento, um ajustamento, uma recomendação do Ministério Público, instrumentos previstos em lei, ou ainda, se ajuíza a demanda judicial. Esses são os caminhos de nossa atuação. Hoje, Santa Maria tem duas casas... Duas instituições de acolhimento. O Lardemirio e o SOS. Isso, o nome correto, o nome técnico, a pessoa pava e abre, é instituição de acolhimento. O que o Estatuto prevê como medida de proteção é acolhimento institucional. Por que o acolhimento? Há situações que a lei chama de situações de risco, às vezes provocadas por omissão, ação ou omissão do Estado, da sociedade, dos pais ou da própria criança e do adolescente, que fazem com que, naquele momento, ou pela falta de família, ou pela desestruturação familiar, essa situação leva a um risco à criança. Então, ela é judicialmente, sempre, judicialmente acolhida, o que tem que ser temporário. Este acolhimento deve levar, no máximo, deve durar, no máximo, 18 meses. Quando a criança é acolhida, é expedida uma guia de acolhimento, que é encaminhada ao Conselho Nacional de Justiça. No momento desse acolhimento, a mesma coisa. Desses acolhimentos. Em alguns casos, verifica-se que a família não tem mais possibilidade, por N situações, de proteger a criança. O que o Ministério Público faz? Ingressa daí com uma destituição do poder familiar. Ou seja, você não será mais pai. E esta criança, o adolescente, será, e sim, pós-destituição, encaminhada para o Cadastro Nacional de Adoção. Isto é uma situação. Mas, na maioria, se busca, enquanto a criança está protegida no acolhimento, e por isso a gravidade do que aconteceu, porque a criança tem que estar protegida. Ou seja, você tira de um local e lá você tem que protegê-la. Então, não pode acontecer nada aqui dentro. Ela tem que estar protegida, enquanto se trabalha, às vezes, uma questão de alcoolismo familiar, uma questão de violência familiar. Mesmo algumas questões, não é a temática mais recorrente, de moradia. Criança que vivia numa situação, não pela simplicidade da moradia, mas pela falta de higiene, pela insalubridade, pela exposição a vetores de toda a ordem. A questão de segurança. Segurança, segurança também. Então, a criança é retirada, naquele momento, por ordem judicial, até que se consiga estruturar a família. Evidentemente, o grande passo é o avanço das políticas públicas. Se você investir na estrutura familiar, na saúde, no desenvolvimento social, na própria questão fundiária, nossa cidade é, de certa forma, carente disso. Regularização. Regularização fundiária, isso é muito importante. Você conseguir moradia digna, renda, trabalho, trabalhar as famílias. Muita gente ainda convive com toda normalidade sob o aspecto da violência. Pai que espanca filho. E aí, no momento, você tem que ou retirar, muitas vezes faz isso também por ordem judicial, retirar o agressor, afastar o pai, afastar a mãe, encaminhá-lo para tratamento, para crás, creias, para acompanhamento psicológico individual, se for o caso, para que ele entenda, olha, essa rotina não é possível. Não é a partir da lei Bernardo, que é uma lei que existe depois do estatuto, que deixa muito claro que a violência hoje é algo que é absolutamente intolerável em relação à criança e adolescente. E essa é uma fala que vem muito nos nossos atendimentos, porque as pessoas trazem lá da sua infância, mas eu apanhei, não sei o que, bom, mas eram outros tempos, era outra situação. Nós temos que agora trabalhar com outra modalidade. A sociedade vai evoluindo. Evoluiu, evoluiu os costumes, e que é outra dificuldade, que a gente verifica muito, dos pais conviverem com as novas modalidades familiares, as novas configurações, os novos costumes dos adolescentes, o celular que está aí, que afasta muitas vezes o adolescente da família, aqueles amigos virtuais que ele tem. Então, há uma dificuldade, eu identificaria modestamente, hoje não é a minha área, mas eu identificaria quase que uma crise na família, uma dificuldade de nós trabalharmos os nossos filhos. Isso é geral, isso infelizmente é democrático, porque não escolhe classe social, não escolhe área geográfica, isso acontece em todas as famílias. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta para o senhor. A questão, por exemplo, do acolhimento institucional, ele não deve ser a primeira opção, tem opções que vêm antes, gostaria que o senhor explanasse um pouquinho sobre isso. Veja bem, medidas de proteção. Primeiro, vou dar o exemplo que aconteceu essa semana, criança e adolescente acabaram sendo acolhidos, mas caminhavam na rua, perdidos. É uma situação em que o conselho tutelar pode muito bem pegar e encaminhar para os pais. Então, a criança está no local inadequado, vamos encaminhar para os pais por termo de compromisso. Inserção em atendimento psicológico. Às vezes aquela criança está em sofrimento psicológico. Não precisa necessariamente acolher, você pode. Encaminhamentos para programas de saúde. Encaminhamentos para educação. Então, tem toda essa linha. O último recurso, e ainda tem, Santa Maria ainda não tem isso, é o programa de acolhimento familiar. A Prefeitura, o município de Santa Maria já está trabalhando essa questão. Uma legislação. Exatamente, exatamente. É um aspecto muito importante. Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, tem um bom projeto. Cascavel tem um bom projeto. Acho que valeria a pena investir nisso. E aí sim, frustradas. Outra, desculpe, muito importante. Colocação em família extensa. O pai e a mãe não estão conseguindo proteger. Puxa, mas nós temos aqui o avô. Nós temos uma tia. Mantenha a criança no seio familiar. Mantenha a criança no seio familiar, indo ao encontro da convivência familiar. Então, até que o pai e a mãe se organizem, a gente busca isso. Tanto que isso se orienta aos conselhos. Bom, vai precisar retirar. Procura a família extensa ou ampliada. Muitas vezes moram juntos. Vamos ali, para não retirar a criança da família, porque nós sabemos que é uma ruptura, é uma dificuldade, é um sofrimento, quase uma violência. Bem, nada disso funcionou, a criança está em risco. Aí sim, último recurso, acolhimento familiar. Jamais podemos inverter este elenco. O acolhimento é a última coisa. Tá certo, nós vamos seguir tratando desse tema, mas vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Não saia daí com o Retrato Público. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Não pare! Exercícios regulares são fundamentais para evitar problemas ósseos no futuro. Você pode caminhar, trocar o elevador pelas escadas, dançar em casa e pedalar para o trabalho, por exemplo. Mexa-se, mas se você é idoso, cuidado para não cair. Nutrição é importante. Garanta que sua alimentação esteja balanceada em vitaminas, proteínas, fibras e carboidratos, mas não exagere no sal. Garanta que seu corpo receba a quantidade necessária de cálcio. Certos alimentos são ricos neste nutriente. Tente consumir alguns deles por dia. Por exemplo, feijão rosinha, leite e iogurtes, sardinha, bebidas de soja, vegetais verdes escuros, como por exemplo espinafre, brócolis e couve, manga, laranja, pera, uva e peixes. Não tome suplementos de vitaminas ou sais minerais sem orientação médica. Não fuja do sol. A radiação solar ajuda o corpo a metabolizar vitamina D, que é muito importante para os ossos. Vá a pé, até o mercado, a padaria ou o que precisar fazer perto de casa em horários de sol. Apenas 15 minutos por dia são o bastante. Fumar e beber não ajudam a sua saúde. Modere o consumo de bebidas alcoólicas e não fume. Seu corpo inteiro vai agradecer. A osteoporose não tem cura, mas tem prevenção. E para o tratamento, procure uma unidade de saúde da sua cidade. A proteção da sua saúde. A proteção da sua saúde. Estamos retornando com o segundo bloco do Retrato Público. Hoje estamos conversando com o promotor Ricardo Loz, aqui, nas dependências do Ministério Público Estadual. Promotor, nós iniciamos a falar dessa questão, desse suposto caso de abuso, sofrido por uma criança de 3 anos. O Parlamento Municipal criou uma comissão especial, uma CPI, formada pelos vereadores Valdir Oliveira, Marion Mortari e Juliano Soares, o Juba. Hoje, o município terceiriza esse serviço. Ele paga, ele destina um valor para essas instituições. O município está isento ou ele tem responsabilidade, ele tem que fiscalizar, mesmo terceirizando esse serviço? Vamos pensar o seguinte, o artigo 88, inciso 1 do Estatuto, diz que a responsabilidade, uma das diretrizes de atendimento da infância é a responsabilidade municipal do atendimento. Tanto que diversos municípios prestam diretamente esse serviço. Então, a responsabilidade é do município, isso é muito claro. Em Santa Maria, por alguma circunstância, optou-se por contratar instituições para prestarem o serviço. Me parece claro que no momento que você contrata e aporta vultosos recursos públicos, isso não isenta de um dever fiscalizatório, no mínimo, no aspecto financeiro. E nós temos que lembrar também, e isso é muito importante, ir lá no artigo 37 da Constituição, que fala os princípios da administração pública. Quais são eles? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos começar de trás para frente. O princípio da eficiência. O município precisa estar passo a passo com a instituição. Escuta, o serviço está sendo eficiente? Dou um exemplo. Quantos acolhimentos passaram do tempo previsto em lei? Quantas adoções estão acontecendo? Porque hoje, assim, é muito importante a gente saber. Como é que eu posso saber se um serviço funciona? A partir de resultados. Será que nós não temos que ranquear, tabular esses resultados? Para verificar se o serviço está sendo bom? Até para dizer, bem, daqui a pouco essa instituição que eu contratei não é eficiente. Olha o princípio da Constituição. Então, eu vou buscar uma outra instituição. Então, me parece assim, não é apenas o caso de eu terceirizo e eu transfiro a problemática, que é uma problemática complexa. Veja, é muito importante nós não esquecermos que muitas crianças e adolescentes são aquelas do chamado perfil agravado. O que é isso? Me permita o exemplo. Nós sabemos do problema que começa a assolar Santa Maria das facções ligadas ao tráfico de drogas. Então, já aconteceu. Vem a Santa Maria para tomar de assalto um ponto, uma boca de fumo. Trazem junto os adolescentes, pela ideia de eventual imputação de uma infração de menor sancionamento. Esses adolescentes, se não forem internados no aspecto repressivo lá na fase, no caso, eles às vezes são acolhidos, até que volte para a grande Porto Alegre. São aqueles adolescentes de perfil agravado. E aí, como é que a equipe do acolhimento consegue lidar com essa situação? Esse é um tema que nós já estamos cobrando também do município, que se crie, no âmbito estadual, o Ministério Público até tem uma ação, mas que se crie no âmbito municipal um outro serviço, ainda que de pequeno volume, porque é uma demanda sazonal, mas para que esses adolescentes de perfil agravado não estejam juntos nas casas em que estão crianças e adolescentes, que lá chegaram por outra fonte de vulnerabilidade. Percebe a situação? Então, é muito importante que o município auxilie no que diz respeito a diagnosticar o dia a dia do que há numa instituição. E veja, daqui a pouco eu posso estender as políticas públicas de saúde, educação, assistência social, para até diminuir o custo da entidade de acolhimento. Ao invés da entidade precisar do enfermeiro, daqui a pouco eu consigo, trabalhar isso com a minha rede pública, com o BS, com os atendimentos. Daqui a pouco eu consigo, no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Social, produzir projetos de lazer para ocupar essa gurizada que está lá e que em algum momento no contraturno escolar está em ócio. E a gente sabe que o adolescente em ócio, ele está nem sempre maquinando as melhores intenções, até pelas más influências que às vezes chegam a ele. Tanta energia, tanta vontade. Então é muito importante que haja esta aproximação. Penso que esse conceito porta fechada, ou seja, está aqui o dinheiro e tudo é com vocês, é um conceito que está ultrapassado, que infringe a esses princípios constitucionais e que demanda, sim, um melhor olhar, até porque, vale lembrar, criança e adolescente está lá no artigo 4º do estatuto. Não é vontade política desse ou daquele, é prioridade em nível absoluto. Isso vem desde a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, de âmbito internacional, está na Constituição Federal e é regulamentado pelo estatuto. Então não é uma coisa que venha do nada. Há fontes normativas importantes e vinculantes. Então o senhor acredita que, por exemplo, o município assumir, por exemplo, fazer um concurso público e não terceirizar mais, assumir diretamente esse serviço seria o ideal? Eu não sei se seria o ideal. Está no âmbito da discricionalidade. Eu trabalho muito hoje com o conceito, na minha vida, o conceito de eficiência. Há serviços que são indelegáveis, Ministério Público, por exemplo, Judiciário. Não existe como, Diplomacia, Receita Federal, Polícia Federal, não existe como privatizar isso, é impossível. Um serviço desses, não necessariamente o público será melhor que o privado, mas nós temos que buscar uma eficiência. Veja, daqui a pouco a criança está sendo atendida por alguém na instituição de acolhimento. Aquela pessoa que está atendendo por uma situação A ou B, não foi submetida ao crivo de um certame público, ela consegue um outro emprego. Aquela vinculação que havia, começa a se perder. Os exemplos que nós tivemos aqui, Crase e Creias, por um tempo esse serviço foi terceirizado. Eu atendia pessoas na promotoria, crianças e adolescentes, diziam, olha, eu não vou mais lá porque cada vez que eu vou um psicólogo novo, então não há como vincular. Essa é uma ideia para nós pensarmos. Talvez, talvez, a municipalização efetiva do serviço, via servidores públicos, pudesse levar, primeiro, ao aprimoramento, a partir do momento que eu tenho a ideia de uma carreira, eu vou trabalhar com isso, eu vou me aprimorar, a partir da ideia da estabilidade, é uma ideia ser trabalhada. Claro que nós sabemos que a estabilidade, ela também, para muitas pessoas, se torna um escudo, infelizmente, para não fazer. E aí sabemos, ninguém aqui ignora essa realidade, a dificuldade que é, às vezes, você conseguir substituir um servidor público que não exerce com responsabilidade e, no serviço privado, você pode simplesmente dispensá-lo. Então, eu acho que era importante, assim, se estudar essa situação mais a fundo. Eu acho que um pouco mais de parte da gestão, um pouco mais de profissionalismo. Escuta, vamos nos assenhorar do acolhimento? Vamos entender o acolhimento? Vamos estudar o acolhimento? Fazer um diagnóstico se ele funciona, se ele não funciona? Então, questão de custo, será que vai ser bom estatizar? Será que vai ser possível? Temos lei de responsabilidade fiscal, temos todas as dificuldades. Acho que era uma questão para ser trabalhada, talvez olhada com um pouco mais de atenção. É o que eu penso. Eu, particularmente, fazendo a cobertura enquanto repórter, já participei de algumas reuniões aqui no Ministério Público, acompanhando uma comissão especial que tratou da rede de proteção à criança e ao adolescente e agora, por último, acompanhando os trabalhos da Comissão Parlamentar da Inquérito, da CPI, que vem, que está aí atuando e... E aí, se me permite um... Realizando oitiva, sim. Se me permite um parêntese, não é para agradar ninguém, mas eu vejo com muito bons olhos a participação do Legislativo no tema. Veja, tantos temas caros chegam ao Legislativo que é, efetivamente, a casa de ressonância da população santamariense. Então, é muito importante para mim, e faço questão de participar de tudo que vem do Legislativo, que a nossa casa de produção de leis diga, olha, para nós é muito importante a temática criança e adolescente. Vejo com muito bons olhos isso. O que eu estava a dizer é o seguinte, participamos de várias reuniões e sempre foi levantada a questão das mazelas da rede de proteção à criança e ao adolescente. E uma das questões que, inclusive, foi levantada, o senhor se manifestou nesse sentido também, era, por exemplo, uma falta de infraestrutura nos conselhos tutelares. Isso é algo que impacta, né? Impacta. Nós temos ainda hoje processos judiciais para estrutura, equipamento, e não é só nos conselhos, também no CAPZI, que recentemente trocou de sede. É muito importante que os conselhos, o município precisa entender, o trabalho do conselho é relevante, ele é fundamental. Nós até temos uma bandeira para a criação de mais um conselho tutelar em Santa Maria. Os conselhos, como se sabe, sempre terão cinco membros. Santa Maria tem 15 conselheiros. Nós precisamos de mais um conselho. Mas conselho com estrutura. Veja, os veículos que o conselho tem hoje foram obtidos via Ministério Público do Trabalho, numa situação de um acordo judicial. Gentilmente, a doutora Bruna, procuradora do Ministério Público do Trabalho, nos acionou, nós levamos essa demanda. E dali que saiu a aquisição, a doação dos veículos do conselho. Ora, isto precisa partir do município. É preciso que haja o entendimento da verba pública como um fator importantíssimo na política da criança e do adolescente. Não tem cabimento algumas situações que já aconteceram, especialmente aqui no Conselho Oeste, que precisou trocar a sede. Havia uma situação até de, se minha memória não me trai, nós solicitamos, inclusive, interdição, porque o prédio não reunia as menores condições, não só para os servidores, os conselheiros, como especialmente para as pessoas que, em âmbito de vulnerabilidade, sabe-se que chega com criança, precisa de sala para escuta especial, fraudário, banheiro para atendimento, secretária, tudo isso é muito importante. Nós temos que atender bem a comunidade. E como é que está o serviço prestado pelos centros de referência de assistência social e o centro de referência especializado de assistência social? Essa matéria... Deu uma melhorada? Eu diria assim, no momento que houve a contratação dos servidores, eu apenas preciso traçar a questão preliminar, a atribuição para tratar desse assunto aqui na promotoria, é da primeira promotoria civil do doutor Fernando Chequim Barros. Mas a minha percepção, porque esses serviços impactam na influência e adolescência, no momento que houve a contratação dos profissionais via concurso público, melhorou muito. Me parece, porque há ações judiciais e inquéritos civis, lá com o doutor Fernando lidando com os CRAs e CREs, me parece que a questão da estrutura ainda é bastante deficiente. Nas audiências concentradas nas aldeias SOS, esses dias um psicólogo, prefiro não trazer o nome, ele me disse, olha doutor, não aguento mais. A nossa estrutura física, nós tínhamos os grupos, as reuniões, nós estamos perdendo tudo porque não temos, isso é quase absurdo, não temos estrutura para receber as pessoas. Então, isso precisa ser olhando. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria, para o telespectador que está nos assistindo, que o senhor explicasse, quem pode procurar o Ministério Público, em qual situação? Eu diria assim, hoje, especialmente a parte de 88, como o Ministério Público, existia antes. A parte de 88, ele se tornou uma espécie de um advogado da sociedade, de determinados valores e os valores mais importantes da sociedade hoje estão, passam, de certa forma, pela atuação também do Ministério Público, não só do Ministério Público. O que o Ministério Público não atua? Questões privadas entre pessoa maior e capaz. Aluguel, contrato bancário, entre pessoas maiores e capazes. Mas toda a situação que isso é a respeito à coletividade, à criança, ao adolescente, à improbidade administrativa, ou seja, corrupção, questões de desvio de dinheiro público, todas as questões criminais, questões de meio ambiente, questões de consumidor, patrimônio histórico, veja só a nossa, com Vila Belga, com tantas situações, patrimônio histórico, turístico, paisagístico, questões de educação, descumprimento de normas pelo poder público, todos esses aspectos, numa breve, num breve apanhado, muito sintético, há muito mais coisas, todos esses aspectos dizem respeito à atuação do Ministério Público. Questões de saúde também? Com certeza, saúde, educação, educação, venham ao Ministério Público. Nós estamos aqui, temos uma estrutura de atendimento, os promotores atendem as pessoas, o que não for nossa atribuição será encaminhado ou ao Ministério Público Federal, ou ao Ministério Público do Trabalho, ou a outras instituições, mas nós estamos aí para acolher os pleitos da comunidade, por isso que nós fazemos atendimentos, a atuação do Ministério Público, ela não é só nos processos, se vê muito o Ministério Público ainda naquela atuação criminal, não, isso existe, mas existe toda uma atuação extrajudicial muito resolutiva, muito efetiva, que se faz por termos de ajustamento de conduta, por recomendações, por fiscalizações, por audiências públicas, por apontamentos, o Ministério Público também trabalha junto com o Tribunal de Contas no aspecto da defesa da probidade administrativa e busca ainda fazer essa articulação com as redes para que o serviço público ele seja correto e seja eficaz. Além do cumprimento das normas, nós precisamos ir além, não basta cumprir normas que não modificam para melhor a vida do cidadão, a vida do contribuinte e a vida do menos assistido. Esta é, numa apertada síntese, a missão constitucional do Ministério Público. E um cidadão, por exemplo, que quiser trazer alguma denúncia, alguma questão dentro dessas áreas que o senhor elencou há pouco? Não precisa trazer nada formal, é só vir e apresentar. Ele vem, hoje, pela página do Ministério Público, entro no Google ali, Ministério Público do Rio Grande do Sul, vai lá, ele tem a ouvidoria. Eu não quero ir lá no Ministério Público, não quero aparecer que tem a ouvidoria, nós temos provimentos que tratam das nossas formas de investigação e prevêm, inclusive, nas hipóteses de denúncia anônima, como proceder. Às vezes, a denúncia anônima não tem nenhum fundamento, mas você precisa iniciar. Às vezes, ela é, ela parte lá de dentro. Eu estou lá numa, veja só, daqui a pouco, eu estou lá numa repartição pública. E eu tenho colegas que não estão cumprindo horário, que estão colocando atestado falso, sei lá. Ninguém de fora sabe, mas eu de dentro sei, só que se eu me identificar, então, daqui a pouco, eu posso fazer essa denúncia, trazer alguns elementos. Não adianta dizer, ah, lá em tal lugar acontece isso apenas. É difícil também. Olha, mais ou menos, lá o Matheus não está cumprindo horário dele, o Ricardo está juntando atestado falso, mas eu não quero me identificar. Nós vamos receber essa denúncia, vamos usar os meios de apuração. É importante entender também, hoje, assim, o Ministério Público dispõe dos GAECOS, que é o grupo de combate ao crime organizado. Hoje nós avançamos muito, existem as escutas telefônicas, existem os acompanhamentos telemáticos, a lei das organizações criminosas, ela traz uma série de elementos que permite a investigação e o Supremo Tribunal Federal já disse que o Ministério Público está apto e habilitado a investigar. Então, se faz muito trabalho junto com a Polícia Civil, voltei à área criminal agora, no nosso assunto, com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, se faz trabalho se conjuntos tem investigação, então é muito importante que as pessoas tragam. Entendam, nós não temos bordo de cristal, nem tudo a gente tem um conhecimento se as pessoas não nos demandarem. Tem que ser provocada. Não necessariamente, como eu digo assim, de manhã eu leio o jornal, se tem alguma coisa que impacta, eu já recorto, eu já chego aqui, vamos lá, daqui a pouco vendo até na TV Câmara e no outro... Agora, é importante que o cidadão, aquilo que ele verificou, traga ao Ministério Público. Bem, se não configurar uma ilegalidade, nós não vamos, vamos instaurar um procedimento que será arquivado e o cidadão receberá a notificação de que aquele procedimento foi arquivado e por que foi arquivado. Ou então, que o procedimento andará. Nós recebemos aqui na promotoria da infância muito de esquecer. violência, abuso sexual, que é um tema que nós estamos trabalhando hoje a partir especialmente da lei 13.431, que é a lei do depoimento especial, aquela organização de uma rede de proteção específica para a questão da abusa. veja, Santa Maria tem no Hospital Universitário o serviço de matriciamento que uma das criadoras foi a saudosa promotora que tem a honra de ser doutora Ivanise e Ander Jesus que articulou isso para que as crianças vítimas de abuso sejam imediatamente conduzidas ao matriciamento, recebam aquele primeiro atendimento sob o viés clínico até das doenças sexualmente transmissíveis, psicológico, e já se faça logo em seguida o registro da ocorrência policial, se encaminha ao conselho, se encaminha ao Ministério Público, escuta, temos que pedir o afastamento de alguém, temos que pedir o acolhimento, quais são as primeiras providências, a própria coleta do exame pericial, então tudo isso se faz a partir de uma grande articulação, um aspecto muito importante. Está certo. Muito obrigado, gostaríamos de agradecer eu que agradeço pela nossa solicitação e ter concedido essa entrevista para a TV Câmara de Santa Maria. Agradecemos também você pela audiência e toda a equipe da TV Câmara de Santa Maria. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.